Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renascia uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhora Traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Deus tem a pena de mim Oh, eu lhe peço, eu lhe peço Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renascia uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhora Traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Deus tem a pena de mim Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entarnecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo o que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos mudos quantas frases escrevi Na esperança que você leia só uma E me faça esquecer que te perdi E me faça esquecer que te perdi a conta Ela me abraçou, me deu um beijo de mel E ficou debaixo da aba do meu chapéu Ela me abraçou, me deu um beijo de mel E ficou debaixo da aba do meu chapéu É tão gostoso quando a gente se namora Um bom xadelo no café não amar ninguém Dá um abraço que a tristeza vai embora Faz um carinho que a saudade vai também Eu grundo nela em bolsinho Eu grundo nela em bolsinho e carapicho Todo manhã, todo cheio de paixão Me pede um beijo e eu na hora do capricho Eu lhe brindeja, meu amor Vocês assim! Ela me abraçou, me deu um beijo de mel E ficou debaixo da aba do meu chapéu Ela me abraçou, me deu um beijo de mel E ficou debaixo da aba do meu chapéu Alô, toda nova, faz barulho! O nosso amor é uma festa apaixonada E eu não fico longe do meu bem querer Pois quando caio nos braços da minha amada Esqueço tudo e não quero nem saber Ela me ama e eu sou doido por ela O nosso amor já é um fruto da raiz Mas apertado e barulho em cada viveira A cada rio é que a gente é de mim Ela me abraçou, me deu um beijo de mel E ficou debaixo da aba do meu chapéu Ela me abraçou, me deu um beijo de mel E ficou debaixo da aba do meu chapéu E eu não fico longe do meu bem querer Olê, 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 olê Agora que já estamos todos molhados Vamos agitar mais ainda É pra cantar É bailão, é rodeio Testa de pião também rodeio Só você É bailão, é rodeio Testa de pião também rodeio Uma salfona puxando a alegria A noite inteira animando a gente Arrasta a pé até ralhar o dia Mão de carota num abraço quente Beberi contigo olhando as palavras Pra refrescar a brasa do desejo Na brincadeira pode dar romance Se a passada é chance Agora com você É bailão, é rodeio Testa de pião também rodeio Tira o pé do chão É bailão, é rodeio Testa de pião também rodeio É bailão, é rodeio É bailão, é rodeio Fim de semana o coração se agita Eu me arrumo e me pergunto todo Onde tem festa Onde tem festa e mulher bonita Só vou embora quando passa o rosto Trago a morena pra junto do peito Vem no compasso do meu coração Eu me agarro na sua cintura A gente faz loucura dentro do salão É bailão, é rodeio É bailão, é rodeio Testa de pião também rodeio Vocês assim É bailão, é rodeio Testa de pião também rodeio Todo mundo com as mãos pra cima É bailão Bate na palma da mão De novo De novo É bailão, é rodeio Testa de pião também rodeio É bailão, é rodeio Testa de pião também rodeio Testa de pião também rodeio Testa de pião também rodeio Segura a pião! Hoje a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar O tecido velho da mulher amada tem muito valor Aquele resquinho do pêpo e terra que ficou no braço Sobre a venteadeira mostrando que o barco já foi o cenário do grande amor E hoje que eu encontrei minhas jovens tristes Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu palidão Lembrei de tudo entre nós, o amor querido Aquele fio de cabelo comprido está estando ajudando em nós Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa boa é um bom motivo pra gente chorar Apagam suas luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama A impressão que ela me ama E hoje que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu palidão E hoje que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu palidão E hoje que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu palidão Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu palidão E hoje que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu palidão Faz toda a beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor, vou te dizer Quero você Uma alembrinha de um pássaro Em música de ouro no verão Na noite do sermão Meu coração Só quero atentos de Eu pulo em tuas mãos Para sentir todo o caminho que sou eu Nós somos rainha E eu Meu amor, vou te dizer Quero você Uma alembrinha de um pássaro Em música de ouro no verão Na noite do sermão Meu coração Só quero atentos de Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha E ver Olho para o céu Tantas estrelas Dizendo da imensidão Do universo em nós A força Tantas este amor Do simpatia Então Me veio a certeza De amar Você 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 vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não É isso, eu não sou nada Tenho ares de serpente Mas em casa de amor Sou pequeno, sou carente Sou tão frágil, sou eu Eu me pinto e me disfarço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa, mal Satisfim que eu não consigo Digo coisas que não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado Somente o seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu Na minha face Eu volto pra manter o meu disfarce Não deixa afundar o que te quero Cada vez se torna mais difícil O meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Não dá mais pra fugir do seu contato Não dá mais pra fugir do seu contato Não dá mais pra fugir do seu contato Eu me pinto e me disfarço Eu me salto em sua festa, mal Sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado Quero ser o seu amado Somente o seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu Na minha face Eu volto pra manter o meu disfarce E não deixa afundar o que te quero Cada vez se torna mais difícil Se o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Não dá mais pra fugir do seu contato Não dá mais pra fugir do seu contato Amanhecer O sol nasceu Em mim viveu nova esperança O vento bom Respira a paz De longe traz uma lembrança Quem der estar Ao lado seu E recordar o que já fomos O sonho lindo Amor criança Momentos bons Que já passamos Foram tantos Que o tempo Não conseguiu levar Todo som Deixa sombras Em cada manhã Tudo foi tão bonito Jamais vou esquecer Toda vez que o vento Soprar Vou lembrar Você Quem der estar Ao lado seu E recordar E recordar O que já fomos O sonho lindo Amor criança E recordar Momentos bons Toda vez que o vento Soprar Vou lembrar Vou lembrar A mãozinha pra cima Vai Show nada eu tô Show nada Show nada e meio Mas não tem amor no mundo Que me tire do rodeio Show nada eu tô Show nada Show nada e meio Mas não tem amor no mundo Que me tire do rodeio Show nada eu tô Show nada e meio Mas não tem amor no mundo Que me tire do rodeio Show nada eu tô Show nada Show nada e meio Mas não tem amor no mundo Que me tire do rodeio Muitos segundos Em cima de um touro bravo Ouvindo o povo Gritando é campeão Sentir o povo Todo arrepiado Eu sou assim Nasci pra ser pião Mas meu amor Não chora Que eu tô chegando No teu abraço E teu carinho gostoso Ai meu amor Não chora Não chora Toda vez que eu vou embora Deixo aqui meu coração Ai meu amor Não chora Não chora Não chora Toda vez que eu vou embora Deixo aqui meu coração Chor nada eu tô Chor nada Chor nada e meio Mas não tem amor no mundo Que me tire do rodeio Chor nada eu tô Chor nada Chor nada e meio Mas não tem amor no mundo Que me tire do rodeio Ela não sabe que um homem também chora Quanto a saudade bater no coração Não tem valente que se aguente nessa hora Ninguém resiste ao fogo Ninguém resiste ao fogo de uma paixão Que me tire do rodeio Chor nada eu tô Chor nada e meio Mas não tem amor no mundo Que me tire do rodeio Chor nada eu tô Chor nada e meio Chor nada e meio Mas não tem amor no mundo Que me tire do rodeio Chor nada eu tô Chor nada e meio Mas não tem amor no mundo Que me tire do rodeio Mãozinha pra cima Vai, vai, vai Obrigado, gente Obrigado, São Paulo Foi bom demais estar com vocês Nessa noite especial Um beijo no coração de todos Que Deus abençoe Tchau, tchau, tchau Valeu, gente Obrigado pelo carinho Foi um prazer estar com vocês Cantar pra vocês Fiquem com Deus Obrigado Valeu Vem, vem, vem Eu fossei a barra dessa nossa história Devia ter deixado ir embora Mas quis trazer você pra minha vida Eu precipitei num jogo perigoso Tudo era bonito, era gostoso E não achava porta de saída Eu fui me envolvendo em teus carinhos Nunca, nunca estava sozinho E te queria sempre do meu lado Eu fui escravo dessa tal paixão Dei por mim e estava em suas mãos Definitivamente complicado Mas o tal destino é certo, é traçado Resolvemos um pra cada lado Mesmo nos amando sem me tirar Diz quem foi feliz, nem eu, nem foi você O tempo agora é quem vai te ser O que vai ser de nós, nossas vidas Quando você doer e o som no olhar te encher Você vai flutuar pensando em mim Aonde eu estiver, qualquer lugar, enfim Eu também vou estar pensando em ti Mas o tal destino é certo, é traçado Resolvemos um pra cada lado Mesmo nos amando sem me tirar Diz quem foi feliz, nem eu, nem foi você O tempo agora é quem vai te encher O tempo agora é quem vai te ser O que vai ser de nós, nossas vidas Quando você doer e o som no olhar te encher Você vai flutuar pensando em mim Você vai flutuar pensando em mim Aonde eu estiver, qualquer lugar, enfim Eu também vou estar pensando em ti Dizem que o amor machuca e até deixa a gente enlouquecido Confesso é pura verdade Esperei em ser própria Aconteceu comigo Deixa a gente meio louco Sai fora de si e briga com o mundo Não quer saber se está errado Se fecha no quarto, mete o peito É bem assim Se a gente briga e eu fico louco Saio das ruas sem ter hora pra voltar Estou vivendo essa agonia, essa angústia Pois outra vez a gente voltou a brigar Ontem que a noite percorri toda a cidade Bebido demais, cabeça tonta, atomei Embriagado pela dor, pela saudade Desse amor louco que eu sinto por você No trânsito agitado eu chorei Naquele sinal eu parei Me debrucei sobre o volante Será que ninguém viu a minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava a todo instante É bem assim Se a gente briga e eu fico louco Saio das ruas sem ter hora pra voltar Estou vivendo essa agonia, essa angústia Pois outra vez a gente voltou a brigar Ontem que a noite percorri toda a cidade Bebido demais, cabeça tonta, atomei Embriagado pela dor, pela saudade Desse amor louco que eu sinto por você No trânsito agitado eu chorei Naquele sinal eu parei Me debrucei sobre o volante Será que ninguém viu a minha amada Naquela fria madrugada Naquela fria madrugada Eu perguntava a todo instante No trânsito agitado eu chorei Naquele sinal eu parei Me debrucei sobre o volante Será que ninguém viu a minha amada Naquela fria madrugada Naquela fria madrugada Eu perguntava a todo instante Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na barra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo Meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na barra Mas se alguém ligar Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo Que estou de fogo Meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo Que o meu carro quebrou Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez entanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Desperdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação Bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez entanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Desperdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação Bebe essa comigo Saideira Da solidão Oh, coração Vem com Robsonção Oh, coração Vem com Robsonção Toda vez que me bate a saudade Fecho os olhos pra sonhar Pego carona com meu pensamento E vou pro interior Desde a casa branca de varanda Em minha mãe na porta Adiante de felicidade Por me ver de volta Depois que a miragem se afasta Acordo pra realidade Acordo pra realidade E percebo que sem O meu povo Eu sou só metade Do que vale ter mundos e fundos E perder a paz Querendo encontrar Querendo encontrar pela frente O que ficou pra trás Bem feito pra mim Que não dê ouvido As palavras dos meus velhos pães Aqui fora Aqui fora por qualquer descuido A gente cai De certa forma eu cresci Mas de nada valeu Bem feito pra mim Que troquei aquela vida Humilde por cidade grande E agora onde quer que eu vá Por onde quer que eu ande Desde quando eu saí de casa Eu não sou mais eu Depois que a miragem se afasta Acordo pra realidade E percebo que sem O meu povo Eu sou só metade Do que vale ter mundos e fundos E perder a paz Querendo encontrar pela frente O que ficou pra trás Bem feito pra mim Que não dê ouvido Que não dê ouvido As palavras dos meus velhos pães Aqui fora por qualquer descuido A gente cai De certa forma eu cresci Mas de nada valeu Bem feito pra mim Que troquei aquela vida Humilde por cidade grande E agora onde quer que eu vá Por onde quer que eu ande Desde quando eu saí de casa Eu não sou mais eu Desde quando eu saí de casa Eu não sou mais eu 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 Desde quando eu saí de casa Eu não sou mais eu A CIDADE NO BRASIL